Fala galera, beleza? Começou mais um vídeo aqui no canal, se você não esqueça, se inscreve aí no canal, deixe seu like, clica aqui nos cards que sempre tem vídeo aí de vlog, tá bom? Então, galera, é o seguinte, tô nunca trabalhando aqui, algumas pessoas sempre me mandam assim no Instagram, fala desse assunto aqui que tô falando, Julia Mine Girl e que vazou o rosto dela, mas é uma menina que faz vlog de, vlog não, gameplay de Minecraft, né? Mine Girl, Minecraft, uma garotinha, então é isso. Só que sempre, desde o início, é a voz dela, entendeu? Uma voz bem assim, colocada, com esses microfones de youtuber aqui, quem assiste e acompanha, fica naquela coisa, pô, queria tanto ver. Então, olha só, essa foto aí que vocês estão vendo, que tá na Thumbnail, é essa daqui, olha só, é de 2018, entendeu? Isso aqui deve ser uma promoção aí, que fizeram, aí tira essa foto e vazou. Bom, não sei se é o certo, tá bom? É um canal grande pra caramba, com 7 milhões aí de seguidores, e faz sucesso pra caramba, acho que é vídeo todo dia, eu acho que ela mora lá fora, e até agora, acho que ela não falou nada sobre isso. Mas eu acho que, não sei, né, se vai falar a respeito, mas é assim, é alguém que as crianças gostam muito, e faz sucesso, e às vezes a pessoa quer saber, né, quem é que é. Igual tem um canal aqui na internet, é o Diego, né, que quando ele fez 100 mil inscritos, ele foi lá e revelou. Talvez se ele soubesse o canal dele, fizesse tanto sucesso, ele ia revelar só com um milhão, igual tá agora. Falando nisso, até já passou de um milhão. Aquele rato borrachudo. Então tem pessoas assim, que a galera conhece há muitos anos, né, e de repente vem atuando isso daí, né, que é vazado, ou às vezes a pessoa mesmo, igual esses dois do Diego e o rato borrachudo, vem a se declarar em público, mostrando que é aquela coisa espontânea. Mas tem coisa que realmente escapa assim, né. Igual aquele zangado também, que já vazou o rosto dele, algumas pessoas já falaram. Mas esse aí, assim, eu tô meio inseguro, não sei se é verdade, tá bom, galera? Então se for verdade ou não, o que vocês acham, se inscreve aí no canal, deixa seu like, comenta aqui se é verdade ou não, se é só a teoria da conspiração que as crianças fazem, né. Mas, desculpa, tá, galera, não tem edição a esse vídeo, porque eu vou voltar aqui no trabalho já, que eu dei uma pausinha pra beber água, mas eu só queria comentar em assunto, mas eu vou até entrar em reunião aqui, tá? Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, se quiser gameplay, vou voltar com gameplay, já instalei GTA Sanos aqui, então, valeu, galera, não posso falar muito, até a próxima, valeu. Comenta aqui se vocês conhecem, se vocês vêm, eu falo esse nome, se vocês vieram pelo pesquisa, você é meu inscrito, se você gosta de Minecraft, se esse vídeo tiver mil likes, eu vou jogar Minecraft. Valeu, galera, fui!